A obra é gigantesca e faz parte de um projeto ousado e que foi planejado há muito tempo, desde quando a empresa Águas de Matupá recebeu a concessão para explorar o serviço de águas e esgoto no município de Matupá. O lançamento da obra ocorreu durante as festividades do município, mas o trabalho, de fato, se iniciou dias atrás. As primeiras ruas a receberem a rede de esgoto são as do bairro Jardim das Flores, e em seguida será estendido aos bairros Centro e União. Realmente a empresa Águas de Matupá, por metra contratual, nós já demos início do mês passado, já fizemos um bom trajeto, mas está um pouco mais demorado até do que a gente previa. Nós estamos enfrentando muitos obstáculos, tem muita fossa na calçada, temos calçado também, de concreto, galerias ploviais, rede de água, mas isso daí também já era previsto, um pouco de demora já era previsto, vai ter ruas aí que vai ser muito mais demorado, enquanto que a outra vai ser um pouco mais rápida. De início, o projeto previa que fosse feita uma abertura no meio da rua onde passaria um cano, que receberia o material de cada residência de ambos os lados. Mas de acordo com o gerente da empresa Águas de Matupá, Roberto Teruel, para não ter que cortar o asfalto e comprometer a durabilidade do mesmo, a empresa optou por duplicar a rede de esgoto, fazendo uma canalização em cada lado da rua, mesmo que dobrasse o valor da obra. Vai ter o dobro desse valor, porque o projeto primeiro era para ser feito no eixo central das ruas, mas para não ter esse problema de estragar todos os asfaltos, asfaltos novos que fizeram agora, nós estamos colocando dos dois lados da calçada, porque a previsão inicial nossa era de fazer em um ano, mas agora, como é dos dois lados, provavelmente ela vai de um ano e meio até dois anos para dar o término dessa primeira etapa. Nossa reportagem acompanhou o trabalho na rua 18 do bairro Jardim das Flores. Em cada casa é instalado um reservatório que fica entre a fossa da residência e a rede de esgoto. Nós estamos em frente a uma residência aqui no bairro Jardim das Flores, na rua 18. Aqui, por exemplo, onde passará a rede de esgoto. E olha só, esse trabalho aí, nesse serviço da empresa, onde, logo em frente à residência, aqui na calçada, será feita em uma espécie de uma caixa de contenção, onde o esgoto da fossa descerá aqui e cairá na rede, para então ir até a estação de tratamento. A cada 100 metros, é instalado um ponto para futuras manutenções em caso de entupimento. Todos os detalhes do projeto e o material utilizado é rigorosamente fiscalizado e segue um padrão nacional em construção de rede de esgotos. A gente conta com o apoio da comunidade, a gente pede até um pouco de paciência para eles aí, que a gente está passando com essas valas em frente às suas residências, causando um pouco de transtorno, mas daí, dentro de um ou dois dias, a gente já tapa todas essas valetas, é compactada, é nivelada essas calçadas, então, para o morador, é apenas um pouco de transtorno no início. O primeiro setor do bairro Jardim das Flores a ser atendido será interligado pela rua 21 até a estação de tratamento de esgoto, que será construída próxima à subestação da rede CEMAT, localizada entre a avenida Sebastião Alves Júnior e a BR-163. Toda a rede de esgoto será interligada por queda de nível. Aqui no bairro Jardim das Flores, por exemplo, uma parte da rede passará aqui pela rua 14, descendo até a rua 21, e, posteriormente, será ligada à estação de tratamento, localizada próxima à BR-163. E a gente pede também à população que nos ajude, indicando onde é a sua fossa, onde quer que coloque a sua espera, porque talvez é uma fossa velha, e ele amanhã ou depois pode querer mudar essa fossa até dar início aos trabalhos de tratamento do esgoto. Então, se tiver algum morador nessas linhas que a gente está fazendo que vai haver alguma mudança de local de fossa, que nos indiquem que a gente já está deixando a caixa nossa de espera justamente no local...